Bom pessoal, o tutorial de hoje é para botar uma película no relógio. Assim como o celular, ele tem uma tela, às vezes até touch, que pode danificar com o tempo e com questão de impacto e tal. Então é bom a gente ter uma película para proteger o relógio que a gente gostar dele. Então, algumas vezes a gente compra a película já própria dele, outras vezes dá para a gente fazer, que é o que a gente vai fazer agora. Eu comprei esse protetor padrão de película de câmera fotográfica, que ele vem com vários desses assim, que tem a medida para cortar. Mas aí eu não vou cortar em quadrado porque o relógio é circular, redondo. Então eu vou fazer com o compasso. O primeiro quesito é a gente medir a distância aqui do relógio, com o compasso, e fazer o gabarito do que a gente vai precisar montar. E aí a gente inverte do outro lado, marca a beira. E aí com base nisso a gente reduz a metade, verificando a distância para ver se ficou certo, né? A gente vem aqui, aqui tá ok, aqui tá ok. Então a gente já tem a distância que a gente vai desenhar o nosso, a nossa película. A gente desenha ela. Pronto. Pronto.